A ONU instituiu 30 de julho como dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Durante toda esta semana, aqui no Brasil, a campanha Coração Azul faz um alerta contra este tipo de crime. Uma proposta vantajosa de emprego ou viagem pode acabar em exploração sexual, trabalho escravo, servidão doméstica, adoção ilegal de crianças e de tráfico de órgãos. Essa é a face obscura do tráfico de pessoas, uma prática que transforma seres humanos em mercadorias, mas de forma silenciosa, sem alarde. O tráfico de pessoas é o aliciamento de pessoas com o objetivo final de exploração. Basicamente é isso. Geralmente os aliciadores se beneficiam de uma situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade econômica. E o objetivo deles é propor uma realização de vida, vender um sonho para a pessoa. O tráfico de seres humanos é o terceiro crime que mais movimenta dinheiro no mundo. Por ano, são 32 bilhões de dólares e 20 milhões de vítimas. Segundo a ONU, cerca de 85% dos recursos desse tipo de crime vem da exploração sexual. Para mobilizar a sociedade e as instituições públicas e privadas para o enfrentamento do tráfico de pessoas, o Brasil participa da campanha Coração Azul, uma iniciativa da ONU. Nesta semana, diversas ações são realizadas em vários estados. O objetivo é que as pessoas que tenham conhecimento desse tipo de crime façam a denúncia. De 2011 até agora, no Distrito Federal, por exemplo, foram nove ações envolvendo 39 pessoas. Em um dos casos, 22 imigrantes de Bangladesh foram submetidos a trabalho escravo. Muitos não têm noção de que estão sendo explorados. Muitas vezes o traficado não tem noção de que está, vamos dizer assim, compondo esse sistema criminoso. Ele até quer sair do país ou quer ir para um outro local. Nós lidamos em temas, assim como eu disse, sensíveis, com cifras ocultas ainda. Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por voltar e não querer ter lembranças do que aconteceu. Isso não é trazido às instâncias de Estado, não é trazido às autoridades desse enfrentamento e desse combate. As denúncias podem ser feitas pelos canais Disque 100 e Ligue 180. O governo federal criou um plano de metas para prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, que envolve vários ministérios. É um plano bem audacioso, com 115 metas. A gente já está a 80% de cumprimento dessas metas. Ele é articulado com 17 ministérios, hoje 12 depois da reforma ministerial. Então são 12 ministérios envolvidos nessas ações, que vão desde a repressão ao atendimento à vítima e à prevenção ao crime de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Obrigado.